Vindo um monte de gente, eu tô ficando com vergonha Nessa parte de Robsonville, certo? Passando de bike, passando com cachorros, vários quilômetros, assim Dois bilhões e meio, mais ou menos Um milhão e trezentos Do jardim, maravilhoso Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui Estou numa área aqui que chama Robsonville É feriado hoje Vim aqui dar um rolê com a minha dog, né? Ela tá aqui, não tá querendo... Estamos aqui Tá vindo um monte de gente, eu tô ficando com vergonha Mas eu vou dar um rolê com vocês aqui Do lado da Marina Vou mostrar um pouquinho, é um bairro bem novo Que tá rolando aqui, em Okla, na Nova Zelândia Tá bom? A gente vai dar um rolê Deixa eu aparecer aqui no vídeo E aqui Tem mais É tudo muito colonial Muito lindo aqui, assim, essa construção E tem um negócio De harbor aqui, que você pega o barco Pra ir lá pro centro também Bom gente, tô caminhando aqui Pela parte mais histórica aqui do Centrinho Dá pra vocês verem Mas tem uma parte que é mais nova E bem ali no fundo Naquele prédio Tem um lugar de cerveja Que é uma delícia, assim Tipo, cerveja... Como é que fala? Brewery Eles falam que é brewery, né? E aqui na parte da frente É a parte do pier Que você pega pra ir pro centro de Auckland Certo? Vou mostrar aqui Aqui você pega o... Pra ir lá pro centro da cidade Oh! Como sempre, né? Achei um mapa aqui Vou mostrar pra vocês Onde que nós Estamos aqui Aqui Pra ir pro centro E esse aqui é um restaurante Bem famoso Que inclusive Vem com o Riz aqui É bem bonitinho Esse restaurante E essa aqui é a parte do pier E a parte do lago Que vai lá pro centro da cidade O pessoal fica olhando mesmo Quando a gente tá com a câmera, né? Muito incrível isso Acho que a gente vai pegar um ice cream Ou seja, um... Gente, consegui comprar um sorvetinho aqui No restaurante aqui do lado Salto Caramel Agora eu tô sentada aqui De frente pra essa vista maravilhosa O pessoal tá passando de bike Passando com o cachorro aqui Muito tranquilo Vou mostrar pra vocês Que delícia o lugar aqui Gente, acho que a Amy gostou De um sorvetinho também, hein? Gostoso, girl? Gostoso? Essa parte aqui, gente Vai por vários quilômetros Assim Com essas passarelas Em cima do mar aqui Então é muito, muito lindo Pra família É um bairro assim Excelente Vou mostrar um pouquinho pra vocês Que eu vou continuar caminhando pra lá Aqui a parte das passarelas E ali a parte do restaurante Que eu estava agora há pouco Bom, aqui você consegue ver A parte da passarela ali E desse lado aqui também Tem vários barcos Vários... O pessoal para os barcos Aqui no harbor, né? Tipo, estaciona os barcos Assim Então... Vários barguinhos parados Aqui também Ela é uma ponte Que passa Vai pra North Shore Que é a parte Norte da ilha, sabe? Da ilha aqui Na verdade é a península de De Auckland aqui E tem vários apartamentos novos Que estão construindo ali Olha que lindo, gente Imagina morar ali Com essa vista Tem uma vichinha legal aqui até, né? Não é tipo se jogar fora Continuando mais um pouquinho Aqui da... As belezas da Nova Zelândia O melhor do bairro Hobsonville Aqui da parte west da cidade E gente Quando a maré sobe Toda essa parte Que está vazia Com água aqui A água vem até aqui, ó Então a maré Está subindo agora Ou está descendo Não dá pra saber Eu acho que está subindo de volta Voltar daqui umas horas Ó, tem água até aqui Olha que é interessante Alguém deixou esse caiaque Grudado aqui Nessa parte aqui, ó Certa pessoa mora por ali E pegou e deixou o caiaque aqui, ó Ou... Sabe o que acontece também? Eles têm um barco Que está parado ali Certo? Aí ele veio e deixou Esse caiaque Estacionado aqui Temporariamente Mas vem alguém aí Pode roubar esse caiaque Facinho Mas é baratinho esse caiaque Deve ser uns Não sei 500 dólares Um caiaque daquele ali Mais casinhas ali Tudo muito lindo E outra coisa que eu reparei aqui, gente A pessoa deixou o caiaque ali, né Certo? Aí pra ela Levar lá na Na parte do mar Ó, ela A pessoa, né Colocou um monte de madeirinha aqui, ó Pra andar no meio Porque daí ele Dá um barro, né Aí ele pega e coloca ali E vai pro barquinho Ou ele vai dar só um rolê por aí, né Não sei qual é que é Mas provavelmente Essa pessoa Tá com o barco aqui, ó Estacionado por aí Fez um caminhãozinho aí Uma gambiarra Uh! Continuando, gente Aqui é a parte da ponte Que vai pra North Shore E essa parte chama Mangrove Que é a parte do mangue, sabe Mas ela sobe A maré sobe Várias construções, ó Essa aí casa de milhões Milhões, milhões Estão construindo essas aqui, ó Alguns anos atrás Gente, aqui é a visão Das passarelas Que eu estava falando pra vocês Lindo de baixo Onde eu estava lá O pessoal vai caminhando ali, ó Muito lindo, né? E várias construções Já falei, né? Mas vou mostrar um pouquinho Das casas que estão por aqui E olha só Que cuidadinho Tudo cortadinho A grama E gente Aqui tem uma parte Que eu estou caminhando aqui Que é a parte Que tem tipo um look out Que eles chamam aqui Que você pode vir E ver o mar, sabe? Tudo tão lindo Mas a maré está baixa Não dá pra ver muito Mas vou mostrar pra vocês aqui Essa parte Quando a maré está baixa Mas quando está alta É bem melhor Gente, a gente vai ficar puxando O tempo todo Ó Uma paz Demais, né, gente? É tipo Tranquilidade Assim Uma das coisas que eu adoro Aqui na Nova Zelândia É a parte do landscape Ou seja Eles plantam essas plantas, gente Em todos os lugares Aí tudo fica muito bonito Tudo é muito verde Olha essas plantas aqui É tipo uns matos Mas assim Isso não dá nada, né? Mas dá tipo Um volume Uma lindeza no lugar Olha aqui essa parte Da caminhada, ó Imagina se fosse só grama Faz toda a diferença, né? Esse tipo de vegetação Aí a menina aqui Não para de andar, gente Ou melhor Ela não me deixa Caminhar tranquila Então Vou mostrar aqui pra vocês As partes Que eles Tudo Eles colocam essas plantas, ó Em todos os lugares Vou mostrar um pouquinho Pra vocês as casas Essas aqui As casas de classe média É, na base de uns Um milhão de dólares Uma casa dessas aqui, né? De novecentos a um milhão Um milhão e cem Dependendo do tanto De quartos e tal É Eu moro em uma parecida Mas é um pouquinho Pra lá Então Essas aqui São umas casas De classe média Aqui Estão até vendendo um carro Aqui, ó Eles deixam aí na rua Com o telefone Mas Essas aqui São umas casas Eu acho que deve ser Um pouco mais caras Essas casas aqui Eu acho que tá na base De um milhão e meio Elas são bem grandes Tá vendo? Deve ter uns quatro quartos Um milhão e meio É um milhão e oitocentos Essas casas aqui, ó Tem sacada Tem uma varanda ali Então essas já são Olha que lindas lavandas, gente Ai, que lindo Adorei as lavandas ali Essas aqui já estão mais baratas, ó Porque tem um terreno baldio aqui Estão vendo? Que a água é bem ali É Então com certeza Essas casas aqui vão tampar o sol Aquelas ali estão com sol agora Mas Daqui uns anos vai ter sol não Sinto muito Aqui já de trás já estão Já tá mais Baixa renda Mas essas aqui, gente É cara Dá pra ver assim Tem garagem E tal Dá pra ver que é Mais assim Carinha, né? Aquelas ali já são Três andares Aqui tem uma rua sem saída Então eles falam que é No Ex Exit O problema dessas madeiras Que elas vão Tomando sol E ela vai descolorindo, né? Olha pra você ver Mas é bem lindo o jeito Que eles usam a Eles misturam madeira Com break Que é essas Esse tipo de Essas casas assim Beirão direita Depois fica tudo verde Daqui uns anos Tudo verde Aquela ali branquinha Ai que lindo esse vaso, gente Eu tenho uma planta dessa daí Olha, tá vendo as plantinhas? Tudo verdinho Tudo bonitinho Isso faz toda a diferença É, essas casas aqui também Deve estar na base De um milhão e pouco Só pelo visto Ah, essa também tem garagem Olha, um monte de Tesla Várias casinhas aqui Eu e o meu boy, gente A gente ficou procurando casas Pra comprar por Seis meses A gente ficou indo Em open home Vendo casas Porque é difícil de comprar aqui Você acha que é fácil Mas você coloca a oferta em uma Aí alguém vai lá e compra Olha que bonitinho isso daqui Mas aí você não tem Prevacidade nenhuma Aqui na frente, né? Essas aqui estão vendendo Na real, ó Na verdade estão vendendo Essas daqui Oh, que linda Várias casinhas aqui Ah, e aqui tem tipo um parque Um Ah, eu tinha visto aquelas ali Não sei o que eles construíram aqui Vamos ver Ah, eles estão construindo um parque Para as crianças aqui, talvez Várias casinhas Apartamentos Esses aí, né? Só que apartamento Aquele negócio tem que ficar pagando condomínio A vida inteira, né, gente? E eles estão construindo alguma coisa aqui Ou eles pararam, né? Não sei qual é que é Olha esse aqui que interessante Eles misturaram Aquela ali é uma madeira Aí com metal E esse aqui é de brick, né? Que eles falam que é Como é que é brick em português? Tijolinho à vista, né? Só que aí eles pintaram Os tijolinhos de branco Com preto Essa daqui já dá para ver Que é uma arquitetura mais antiga, né? Dá para ver a escada aqui Bem à vista Meu Deus Que jeito que você... Ah, essa aqui é a entrada Do... Dá para ver as escadarias aqui, ó E essas aqui, gente Que é madeira Misturada com tijolinho à vista Eles misturam um monte de arquitetura aqui, ó Melhor, de... De materiais, né? Para deixar mais interessante Para não ficar aquela coisa quadradão Mas, ó O prego ali já está tudo... Talvez é intencional De deixar meio rústico, assim E, ó Que eu falei para você A parte das plantinhas Faz toda a diferença Bem bonitinho esses aqui até, né? Mas, ó Não tem beiral Esse aqui vai dar problema Vai ficar feio É bem novo esses aqui E não tem garagem, gente O pessoal está tudo estacionando aqui na frente Ó, esses aqui tem garagem Ah, não Ele tem garagem do outro lado aqui, ó Desculpa, gente Falei errado Então, esse tem garagem sim, ó Tem um quarto aqui embaixo Ah, então as garagens Acho que entra por ali, ó Ou entra por aqui por trás, então Ah, então está no bad Aquele ali, ó Pega um sol lá em cima Depois não resumindo, não pega não Três andares Então, esse aqui deve estar mais caro, gente Desculpa aí Que eu acho que Me equivoquei Olha que bonitinho Tudo arrumadinho Até gosto, né? Vamos ver uma... Depois eu vou procurar no No site Olha o quanto que está Um milhão Um milhão e trezentos São quatro quartos Chutei por baixo, hein, gente Quatro quartos Três banheiros Uma sala e duas garagens Architecture design Então é uma cozinha Bem parecida com a minha cozinha, né? Mas não fala o tanto de mais quadrados Ó Ele é compridão Parece até decente, né? Olha aí Será, gente? Um milhão e trezentos? Quase Três milhões de reais Pra você ver como é caro as coisas aqui E esse aí, ó E esse aí, ó Então se alguém quiser mudar pra Nova Zelândia Se prepara aí, ó Três milhões de reais Essas casinhas aqui Milhão e trezentos e pouco Estão tudo vazia Aqui temos outro também Ó, esse aqui já regou, já, ó Já regou Já regou Já mudou pra mil duzentos Daqui a pouco é um milhão, só Tá baixando, gente Tem muita casa Tem muita casa Sem vender Parada, sabe? Au Olha as plantinhas que eu falei Tudo muito bonitinho Plantinhas em todo lugar E esse aqui tem um vidro na frente Aqui, ó Colocaram umas parvorezinhas Ai, esses aqui já estão ali Já faz mais tempo E essa aqui é uma construção antiga Que tá aqui Eu acho que é uma fábrica Eu lembro que aqui desse lado aqui, gente É fábrica de barcos, tá vendo? Yacht Yacht Development Ego, parve, sniff, sniff E essas aqui são as casas maiores Dá pra você ver, ó O tamanho desse jardim aqui Da parte de trás da casa, ó Tem todo esse jardim aqui Tem a garagem Tem Tem um monte de planta Essas aqui já são bem mais caras Ó, essa daqui Ele pegou a frente da casa Ele fez um backyard, né Esse aqui não fez nada, ó Fica tudo aí Gente, muito lindas essas casas, né? Eu adoro esse estilo de arquitetura e tal Gente, continuando aqui Essas casas aqui devem estar na base De dois milhões e meio, mais ou menos Que elas são Elas são bem maiores E ela tem uma arquitetura assim E gente, fala sério E essas plantinhas? Já falei mil vezes, mas Ó, eles misturam Metal com madeira Vários tipos de textura Pra dar esse efeito Moderno, né? E eu acho que faz toda a diferença Olha que sensacional Aí Aí aqui na parte da frente da casa Tem os As varanguinhas e tal E aqueles ali, gente São os que eu tinha gravado Que dava pra ver lá de frente Pro mar lá, né? E aquele prédio ali é o que tá construindo Vai tampar a vista de algumas casas aqui, né? O pessoal não vai gostar muito, não Gente, essas casas aqui Eu acho que deve ter uns 5 quartos, mais ou menos Eita Tá ficando frio já de novo Que eu E aqui, gente Tô tentando achar Acho que é a última casa Que tem um jardim Os vasos quebrados Eles fazem uns negócios legais aqui Acho que a última casa Tem um jardim assim Que é de tirar o fôlego Olha que bonitinho Que eles colocam vários tipos de graninhas e tal Ali, gente Esse jardim aqui, ó Esse jardim É tudo meio tropical, sabe? Não, esse jardim aqui Gente, achei a casa do jardim maravilhoso Que eu acho lindo Que eu acho lindo Maravilhoso Esse jardim aqui Dessa pessoa É um dos jardins mais lindos que eu Olha ali as As plantinhas aqui Tem bromélia Bem tropical Esse estilo aqui, ó Cara esse jardim aqui Só esse monte de planta aí Adoro, adoro, adoro Ah, ali tem mais um pra vender, gente Vamos dar uma olhada aqui Na placa Ó, até do ladinho da casa Eles tomam cuidado De deixar tudo bonitinho, sabe? Essa pessoa aqui Olha aqui essa amiga dela Tá fazendo barulho ali Esse metal Aqui é o Ovation Vamos ver se tem preço aqui Bom, aqui temos Dois quartos Dois banheiros Uma sala E uma garagem O Fraser McDonald's aí McKenzie, sorry Então temos Uma cozinha Uma sala O pessoal não decora muito aqui não Igual no Brasil não, gente E aí Com essa vista Alguns, né? Outros não tem Dois quartos Gente, esse aqui, ó Deve estar pedindo mais ou menos Uns Oitocentos Novecentos mil Certeza Pra dois quartos com vista, né? Ou mais, né? Se tiver vista deve ser mais Tô construindo mais lá na frente também E aqui na frente tem uma casa Que é do pessoal que vende aqui A North Book Que eu acho que é a construtora, né? Dos apartamentos Tchau Tchau, Jardim lindo Tchau, tchau, tchau Ai, gente Cachorro Aqui, ó Então, eles estão começando A planejar Vai ser bem aqui, ó Com certeza, ó Esses apartamentos Com garagem embaixo e tal Vão ser construídos aqui, ó Com certeza Na base de uns Dois milhões Por ter garagem e tal Quando tem mais duas garagens É bem mais caro Selling now Ovation Ah, então Eu acho que Esses aqui que estão vendendo É É daquele ali, né? Que eu acabei de dizer De oveixa lá Vários outros apartamentos Aqui desse lado Que Eles são inteiros Feitos de um material Que tipo um metal aí Deve ter uma vista Linda também Porque estamos Olha aqui desse lado aqui, ó Muito legal Mas na real Eu desci aqui pra mostrar pra vocês Essa arquitetura Dessa parede aqui Que eu acho sensacional O que eles fizeram aqui Com essa parede Olha que legal São pedras, né? Aí fizeram esses Tipo um caracol aí Não sei qual é que é Mas eu vou Vamos subir aqui Pra ver qual é que é Que tem aqui desse lado E, ó Fizeram um negocinho Pras crianças aqui, ó A, B, C, D Pra prender Eu acho Então, gente Essa foi a minha visita Aqui pelo bairro Da Nova Zelândia Estou em Robsonville Se você tem alguma Curiosidade de saber Sobre algum bairro aqui Me deixa nos comentários aí Que eu vou estar Gravando pra vocês Tá bom? Obrigada por ter assistido E até mais Tchau 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 Tchau